E nós também temos que falar um pouquinho da nossa política, porque ontem eu estava em Brasília, estava com o nosso governador caiado. Ontem eu passei vergonha, porque em Portelândia nós tivemos uma eleição dando vitória para o Lula no primeiro turno. Este é apenas um trecho do vídeo de quase três minutos que foi divulgado nas redes sociais, onde aparece a prefeita de Portelândia, cidade a 68 quilômetros de Alto Araguaia, Marli David Rezende, praticando o que denunciam como assédio eleitoral. Em outro ponto da gravação, a prefeita de Portelândia supostamente sugere o candidato ideal para sua gestão. Compara o Brasil a países comunistas e ameaça funcionários com demissão. E avisa que, se caso o candidato sugerido não ganhe, abandonará o cargo. O que é que é uma miséria de um país comunista? Então, assim, e nós não vamos muito longe se nós não conseguirmos reverter essa situação. Então, assim, o que é que eu quero? O que é que eu vou ter que fazer? Se isso acontecer, nessa gestão, eu vou embora em janeiro ou eu vou ter que reduzir o quadro de funcionários. O que é que eu posso falar para vocês? Nós temos que reverter esse quadro aqui em Portelândia. Cada um de vocês pense, tenha consciência. Então, é esse o recado que eu quero deixar para vocês. Vocês repensem na situação. Hoje a mídia está aí para todo mundo ver. Os países em volta aqui, China, Argentina, Cuba, todo mundo aqui em volta já é comunista. E esse voto nosso é um voto decisivo para o Brasil. Os materiais gravados foram denunciados ao Ministério Público do Trabalho, que está aguardando para ouvir as testemunhas. Nós tentamos entrar em contato com a prefeita, mas não obtivemos respostas. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, ressalta a gravidade desse crime. Lamentavelmente, no século XXI, retornamos a uma prática criminosa, que é o assédio eleitoral. É o assédio eleitoral do empregador coagindo, alguns empregadores coagindo, ameaçando, prometendo benefícios para que os seus funcionários votem ou deixem de votar em determinadas pessoas. Isso é crime, é crime comum, isso é crime eleitoral. Isso vai ser combatido como já vem sendo combatido, principalmente pelo Ministério Público do Trabalho. Aqui fica o agradecimento da Justiça Eleitoral ao Ministério Público do Trabalho, que em conjunto com a Procuradoria-Geral Eleitoral, vem atuando. Para que todos aqueles que queiram denunciar essa prática ilícita, possam fazer com absoluta tranquilidade, garantindo o sigilo, para que nós possamos coibir essa prática nefasta.